E aí galera, beleza? Aqui é o Café Logadosh, galera, vamos para mais um vídeo aqui no canal E dessa vez a gente vai jogar uma partida de Fortnite no modo solo, beleza? Se você for novo, seja bem-vindo, se não for inscrito, não se esquece de se inscrever no nosso canal E galera, deixa aquele like aí para fortalecer o nosso canal E apoiar essa série de Fortnite que a gente está trazendo para o canal, beleza? Tem um inscrito que comentou aí no meu canal, no meu último vídeo Que foi o Luca Martensi E ele gostou bastante do último vídeo que eu trouxe de Fortnite Ele está apoiando bastante no nosso canal Então eu vou tentar gravar mais um vídeo aqui para vocês, beleza? Então não esquece de deixar aquele like e compartilhar o vídeo nas redes sociais E vamos que vamos Cara, caiu um cara aqui Nossa, olha a briga Olha a briga de Marreto, olha a briga de Machado E tem uma 12 aqui, cara Consegui pegar 12, consegui pegar 12 Vai, Gadocha Boa, boa, malandrão Então galera, a gente está fazendo uma série de Fortnite Eu tentei gravar uns vídeos com o Luiz Playtoys do canal Luiz Playtoys Se você não conhece o canal Luiz Playtoys É só aí na descrição do vídeo que vai estar o canal do Luiz Ó, mais um vídeo aqui Nossa, nossa Ah não, né? O cara não tem batalho com uma picareta Então o canal do Luiz Playtoys vai estar aí na descrição do vídeo Sempre eu estou jogando com o Luiz Playtoys, cara Só que eu não estou conseguindo gravar nenhum vídeo, cara E o vídeo quando eu consigo jogar e dá para gravar com ele Eu esqueço de colocar para gravar Mas se você não conhece, é só dar aquela passada aí no canal do Luiz Playtoys, beleza? E não é só o Luiz Playtoys, né cara? É um grande amigo que joga comigo e a gente faz uma zoeira E lembrando a você também que o Luizão aí é o primeiro inscrito do canal Eu não esqueço nunca o dia que o Luiz teve pela primeira vez no meu canal E comentou, deixou um comentário lá E a partir daí a gente é amigo até hoje, cara Faz o quê? Uns dois anos, eu acho Um ano e pouco, dois anos, se não me engano Então o Luiz criou vários canais Mas o YouTube acaba excluindo E agora ele criou novamente o canal Luiz Playtoys, cara Tá bem bacana o canal dele, beleza? Então vamos que vamos Vou tentar fazer uma boa partida, cara Não sei se vai ser uma boa partida Mas se você está vendo esse vídeo aí É porque saiu uma boa partida, beleza? Então a gente pegou um Snipe Estamos com uma 12 também, né? E estamos com um Revolver 24 balas Aqui sempre tem um baú Vou quebrar, ver se eu acho algum baú Porque às vezes o jogo ele buga Fica meio bugado e não aparece o som do baú Ali em cima também sempre tem um baú O Lucas ele falou que eu explico bem Essas partes e detalhes do jogo que eu jogo, cara É que eu acabo jogando os games E eu acabo prestando bastante atenção Onde fica as coisas, tipo os baús Essas paradas, sabe? As balas, as munição E tento Eu assisto também bastante canais, cara Que os caras jogam bem E eu tento aprender o máximo que eu posso E eu acho que eu estou aprendendo bastante Jogar esse Fortnite, cara Eu tenho que Jogar mais em dupla Porque em dupla eu não estou jogando muito bem Estou jogando mais no modo solo Olha, tem um baú aqui em cima Então, cara, a gente vai tentar fazer uma boa partida Mas eu agradeço a todos vocês mesmo Beleza, galera? A gente chegou a 11 mil inscritos Estamos chegando a quase 12 mil inscritos E o apoio de vocês é muito importante no meu canal Eu não faço isso por dinheiro, cara Eu trabalho, então Eu faço isso por diversão mesmo Eu gosto de gravar vídeo Eu gosto de receber comentários de vocês Comenta nos vídeos, eu respondo Se você for ver 95% dos meus vídeos Os comentários estão todos respondidos Então é bem de boa Eu e o mapa A gente está no área bem da hora A gente está na área safe Na área segura Vou pegar essa linha aqui Que ela é azul As cores azul é mais forte do que as cores verde A gente está com RPG também Então a gente está bem de boa Só precisamos prestar bastante atenção Ao redor E ficar bem... Tipo, ligado Nos barulhos dos tiros e essas paradas Nossa, cara, acho que não faz isso Ué, achei que tinha bugado Essa arma é a que eu mais gosto De jogar É o rifle de assalto É o que eu mais gosto E ele na cor azul É melhor do que na cor verde E melhor do que na cor cinza Então eu estou com o rifle Estou com outra arma ali Que eu não sei o nome Azul E tem a Snipe E o RPG Então a gente está bem... De loot A gente está bem preparado Tem o kit médico Então está de boa Vamos lootear Que eu acho que só caiu eu Em Fatal Feet Caiu aqui os dois caras lá Mas eu matei logo no início Essa arma aí Eu não gosto dela Eu vou pegar só na munição Ai, granada É bom quando você está em uma área Que você está meio cercado Aí é bom você usar a granada Ou jogar a granada também Dentro de uma área Que o cara está construindo fortaleza Mas nesse caso Eu estou com o RPG Então Eu não preciso de Granada, cara Eu só preciso ficar esperto E lootear bastante Olha o cara lá em cima Agora eu vou ter que matar ele O que eu vou fazer aqui, galera Eu vou tentar Se eu olhar O cara vai me ver Mas eu vou Fazer uma loucura Olha lá O cara pulou Pulou, ele morreu Ele passou que ele pulou Pulou, ele morreu O segredo Quando você Matar alguém também Eu não estou dando dica Eu só estou falando Comentando Que eu estou jogando aqui E estou comentando com vocês É sempre que você pegar o loot do cara Você sai de perto Do lugar que você atirou Porque os jogadores Que estão jogando na partida Eles vão vir No lugar do tiro Olha lá Um cara lá em cima Eu vi um cara lá em cima É ali mesmo Vamos para cima dele Então Quando você ver um Dar um tiro Você tenta sair de perto Vamos tentar Dar a volta nesse cara Às vezes eu jogo Com o Luiz O Luiz Playtoy, cara E ele é muito engraçado O Luizão Por isso que eu gosto Eu gosto demais de jogar Com o Luiz É um amigo, cara Que eu acho que a gente Vai ficar jogando Para o resto da nossa vida É que eu Que eu vou com o Luiz E o Luiz fala Espera aí, Gadot Espera aí Para não matar o cara Olha, o cara acertou em mim O cara acertou em mim Eu vou esconder ele também O Luiz fala Espera aí Para não matar ele E eu já quero matar logo, cara Eu sou meio doidão da cabeça Entendeu? E eu quero meter bala E o cara está lá em cima Estou tentando ver ele Ele vai me acertar, será? Deixa eu esconder aqui Para tentar achar ele Ah, está lá em cima Está lá em cima Está lá em cima Achei Cavou sua cova, amigo Cavou sua cova, amigo A pessoa vai espantar Vou para cima dele Porque ele tentou me dar a volta Tentou dar a volta em mim Olha ele lá Olha ele lá Olha ele lá Ele não está me vendo Ele não está me vendo O segredo Eu já ir com a mira dele Olha ele ali Cavou sua cova, amigo Essas armas assim Que parece snap Eu não gosto Vou esconder na moitinha Como eu falei para vocês Sempre que você matar alguém Tente se esconder Que vai vir inimigo Vai vir inimigo Tentar te matar Então você vê que eu estou jogando Estou dando algumas dicas para vocês Como eu estou na área safe Não precisa você correr lá para o meio da área Entende? Tenta ficar no máximo Da beirada da área safe Que aí você vai ficar protegido Que você vai se procurar Um cara ali Essa aí já é mais um Tá vendo que eu deixei ele passar primeiro Para poder eu avançar O que eu vou fazer aqui Eu vou avançar lentamente Sentar em pé Olha ele ali Tipo, se você correr em pé Vai ser... Tipo, vai ser mais difícil de você Se esconder do cara E o cara vai tentar Vai ouvir seus passos Se você correr meio agachado Aí vai dar para você... Olha lá, tem um cara lá Do outro lado, ó Se você correr agachado Vai dar para você... O cara não te ouvir Eu sei que tem um cara lá do outro lado E tem o loot aqui, ó Tá vendo o loot que eu deixei Do cara que eu matei? Isso aqui é tipo uma isca Para eu conseguir Matar o cara Se ele tentar vir pegar o loot Olha ele lá Eu vou esperar ele passar Quando ele chegar lá na outra parte Deixa eu ver se vai dar O cara tá indo muito rápido Olha, ele tá muito rápido ele, ó Passou ali debaixo da árvore Tem que ter paciência Não, eu vou pegar o loot E vou aguardar, cara Porque não sei se eu vou lá É porque lá tá longe Eu tô numa área muito seguro Numa área que eu tô de boa Então eu acho que se eu ficar por aqui Eu tô mais sossegado Já derrubei cinco Esse loot que tá aqui embaixo Eu vou... Ele serve como uma isca Mas só que tem aquela arma roxa ali É boa Tem as munição também Então a gente vai ficar Tentar ficar de boa por aqui A gente tá tendo a área segura Não adianta você levantar E querer bater de frente Com um monte de carinha Correndo aí no meio do tempo Que você não sabe De onde o cara tá vindo Então é meio a você esperar, cara Pegar as munição Essa arma roxa Ela também é boa Temos que ser rápido O colete Que é o escudo Agora eu vou me esconder E vou usar o escudo Tá vendo que as minhas armas São todas azuis Então eu tô com um loot muito bom E tô num local muito bom também Agora eu vou tomar esse escudo E vamos esperar Ver o que vai acontecer Porque não adianta nós tentar ir pra cima Que nós tá numa área muito boa Tipo, se você quiser fazer uma gameplay Bem da hora Você ir pra cima dos caras É de boa Mas Nesse caso eu quero Tentar vencer a partida Então eu vou ficar No local muito bom Que eu tô preparado E ninguém sabe que eu tô aqui Os caras que Sabiam que eu tava aqui Eu acabei matando eles, né Então no momento Ninguém sabe que eu tô aqui Então eu vou dar um tempo Esperar Vocês podem pensar Poxa, Gador Você vai ficar aí parado, cara O tempo todo aí parado Cara, se você quer vencer Eu aconselho você a fazer isso O cara vai falar Ah, você tá camperando Você tá Se escondendo do cara Tentar matar o cara pelas costas Não é tentar matar o cara pelas costas Você tá jogando um jogo de sobrevivência Aqui ou você mata Olha o cara lá em cima Aqui é um jogo Ou você mata ou você morre Você escolhe se você quer matar Ou você quer morrer Será que a gente consegue matar aquele cara? Ele entrou lá pra dentro Não dá pra atirar nele agora Se a gente tentar atirar nele agora Vai ser pior Outra coisa Não tente atirar num cara Quando você não conseguir matar ele Porque além de você não matar ele Ele vai saber onde que você tá Aí vai ser osso, cara Mas vamos aguardar aqui mais um pouquinho Esperar, né? Vamos esperar A área fechou A gente vai ter que ir pra área segura Eu vou tentar caçar outra moitinha Pra eu esconder dentro dela A gente tá com sorte nessa partida Porque a gente tá ficando sempre na área segura Aqui ninguém sabe que eu tô aqui, ó Só que se eu vim pra cá Eu queria achar aquele cara Eu vi um cara por aqui O cara foi lá pras casas ali, ó Esse cara que tá na casa Ele vai me causar Preciso que eu saia um jeito de eu matar ele Vocês tão vendo que eu tô avançando de boa Cadê? Não, eu preciso entrar numa moitinha Eu preciso ficar protegido Eu vou voltar pra cá Eu vou tentar Ó, tiro, tiro Observar O segredo aqui é observar Observar Tiro Tem 11 cara vivo Eu acho que se eu ia ali Pra frente, cara Aí é ali que os caras tão se matando, ó Eu acho que até eles tão se matando ali Eu acho que... Ó lá, RPG Será que eu vou pra cima? A área segura vai fechar Eu acho que eu preciso sair daqui Preciso ir lá pra frente ali Onde tem aquelas árvores ali, ó Eu tô com medo de eu sair daqui E o cara me matar Olha lá, o cara correndo entrando no celeiro Eu preciso sair daqui Será que eu consigo matar aquele cara? Observar Onde ele tá Eu tenho medo de vir em cara dali, ó Tentar pegar aquele loot Daqui das minhas costas não vê ninguém Isso aqui eu tô de boa Esse jogo, cara Ele é muito tenso Ele deixa o cara meio nervoso Tem um loot ali na frente Será que o cara vai querer pegar esse loot? Não vejo ninguém Tá tudo quieto Olha o cara ali Olha o cara ali Desceu, desceu Safado, velho Acho que ele vai pegar o airdrop lá do outro lado Não, eu preciso sair daqui Olha ele ali, ó Entrou no celeiro Eu preciso sair daqui Eu tô muito exposto À minhas costas, ó O cara tá no celeiro Passou pra lá A área vai fechar de novo Daqui a um minuto e pouco Um minuto e pouco Ela vai fechar Preciso sair daqui Tenho que me mover E olhar por todas as partes Que o problema é Minhas costas E aquele cara que tá lá em cima Lá nas matas ali, ó Olha ele lá, ó Tá lá no 330 Eu preciso sair daqui Preciso correr Aproveitar que ele não tá me vendo Ele meteu um RPG lá embaixo, ó Tiro, tiro Aproveitar que eles estão te matando Entrar na área segura e novamente Tem oito caras vivos Só que essa moitinha que eu tô aqui Não é segura Preciso sair dela Mas eu vou observar bastante Pior que eu tô na área safe, hein O cara lá em cima ali, ó Nas árvores Tá nas árvores Tá descendo Vou tentar Vou tentar matar ele com o RPG De Snipe De Snipe não dá Por causa das árvores Tá me atrapalhando Será que eu consigo matar De Snipe Pior que eu tô sem muita visão Do cara Ele tá parado ali Escondido Vou tacar um RPG Nossa, velho O cara não morre Saiu de dentro Saiu de dentro Saiu de dentro Não dá Não dá Não dá Ele nem me viu Onde é que eu tô Correu lá pra trás, ó Preciso sair daqui Preciso sair daqui Preciso entrar Em outra moitinha O malandro me envio O malandro me envio E o gás vai fechar Pra cá ele não vai vir Se ele vir Eu vou matar ele Eu entrei Atrás da Eu entrei Passei por ele Atrás das árvores Vai cair uma drop ali Tem sete cara vivo Eu e mais seis Material Tô com pouca Eu tenho mais madeira Tijolo e ferro Eu tenho pouco Então Agora, cara Só resta a gente Torcer pra Tudo correr bem Porque eu tô dentro do círculo Tô na hora segura E eu não vou ergar Pra esse cara não O cara vacilar Eu vou matar ele O segredo é paciência Se você quer sobreviver Se você quer vencer a partida E você tá numa área Segura Numa área boa Fica de boa, cara Não tenta avançar Achando que você É o Rambo Que você vai acabar morrendo Vai fechar Tomara que feche pra gente, hein Fecha pra gente Fecha pra gente Aí, cara Nossa Eu dei muita sorte Fechou bem no meio Eu estou bem no meio Olha o carinha ali, ó Caiu uma drop ali O cara tá indo devagar Olha lá Alguém deu tiro Lá no No celeiro Tem um cara Ali o carinha ali em cima Tem dois Agora Olha ele ali, ó Os outros eu não sei onde tá Pra cá não tem ninguém Olha lá Eu tô de boa aqui Olha o tiro Tiro Tem cinco nego vivo Eu e mais quatro Lá em cima ali Mataram um cara ali em cima Nossa, cara Acabaram de matar um cara Nas minhas costas Olha o cara vindo ali Olha o cara Olha o cara Nossa Vou ter que matar esse cara Preciso matar esse cara Não posso deixar ele escapar Não posso deixar ele escapar com vida Bala, Gadocha Bala, Gadocha Se prepare Bala, Gadocha E esse RPG Nossa, o cara tá com um RPG em mim Nossa, corre, Gadocha Corre, corre Pelo amor de Deus Sai daí, sai daí O cara tá com um RPG em mim, cara Tem quatro Tem quatro caras vivos Constrói, constrói, constrói Constrói, constrói, menino Constrói, rápido Constrói, rápido Rápido Olha, os caras estão se matando Constrói, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Tem três caras vivos Dois caras vivos Só tem eu e mais um, galera Preciso sair dessa construção Sai daí de dentro, Gadocha Sai daí de dentro Sai, sai, sai Nossa, nossa Sai de dentro, Gadocha Sai de dentro Isso Eu preciso ficar fora Pro cara achar que eu tô dentro Cadê onde esse cara tá? Preciso deixar ele Eu não sei de onde veio o RPG Preciso deixar o cara Cadê o cara? Cadê o cara? Olha ele ali Olha ele ali Se prepara, Gadocha Se prepara Boa, boa Mata, mata, mata Nossa, cara Os caras de um mega Nossa, matei Ufa, galera Matei o cara Pensei mais uma partida Ufa Cê é doido, cara Os tiros não pegavam no maluco Nossa, deu trabalho Então, galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe aquele like Se não for inscrito Não esquece de se inscrever no nosso canal Até o próximo vídeo Mais uma vitória E um abraço a todos Agradeço a todos vocês que assistiram Não esquece de deixar aquele like E valeu E falou, galera Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho